E quem irá dizer que isso não se chama amor E vai me convencer que o meu coração se enganou Se a cada passo que eu mando eu só penso em você No teu olhar lindo me filmando, um sorriso bobo por me ver E fico imaginando o que será de mim Não pode ser engano, alguém amar assim faz de mim Pode encontrar, inventar um jeito, um caminho pra te merecer Isso é amar você Quem irá dizer que isso não se chama amor E vai me convencer que o meu coração se enganou Se a cada passo que eu ando eu só penso em você No teu olhar lindo me filmando, um sorriso bobo por me ver E fico imaginando o que será de mim Não pode ser engano, amor, alguém amar assim faz de mim Pode encontrar, inventar um jeito, um caminho pra te merecer Fico imaginando o que será de mim Fico imaginando o que será de mim Não pode ser engano, amor, alguém amar assim faz de mim Não pode ser engano, amor, alguém amar assim faz de mim Não vou ficar longe dos teus beijos juntinho é que eu quero viver Vou te encontrar, inventar um jeito, um caminho pra te merecer Isso é o meu coração 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 Legenda Adriana Zanotto E quem irá dizer que isso não se chama amor E vai me convencer que o meu coração se enganou Se a cada passo que eu mando eu só penso em você No teu olhar lindo me filmando um sorriso bobo por me ver E fico imaginando o que será de mim Não pode ser engano, não pode ser engano Alguém amara assim, faz de mim Pode encontrar, inventar um jeito, um caminho pra te merecer Isso é amar você Quem irá dizer que isso não se chama amor E vai me convencer que o meu coração se enganou Se a cada passo que eu ando eu só penso em você No teu olhar lindo me filmando um sorriso bobo por me ver E fico imaginando o que será de mim Não pode ser engano, não pode ser engano Alguém amara assim, faz de mim Pode encontrar, inventar um jeito, um caminho pra te merecer E fico imaginando o que será de mim Não pode ser engano, não pode ser engano Não pode ser engano, alguém amara assim, faz de mim E fico imaginando o que será de mim Não pode ser engano, alguém amara assim, faz de mim Eu vou ficar longe dos teus beijos em dia que eu quero viver Vou te encontrar, inventar um jeito, um caminho pra te merecer Isso é amar você Isso é amar você Você